Música Academista Cira está a consideração diferente da Lei Base de Ensino Superior. Lei Base de Ensino Superior, NB, reta na aprovação em Parlamento Nacional e a segunda semana, NB exige instituição de ensino superior Ciro Roto, a implementar a Lei em Português no Teto e o processo de aprendizagem reta a reação na Rússia Academista Cira. A Rússia Universitária da Paz usa a Lei em Português no Teto e o ensino superior, mas precisa tempo para garantir qualidade de ensino, além de não se dificulta o Timor-Leste em adesão baseada. E aí tem a Constituição, nós temos a Lei em Português, a Lei em Português, a Lei em Teto, depois a língua de trabalho, inglês, nomes, a Lei em Base de Ensino, né? Mas e aí a parte-se é, mas é, mas é, o Governo, Estado, esforço-se, é, lá para Timor-Leste, a gente tem a Luzia. Hoje em dia, Timor-Leste, a Luzia está a Luzia, mas é que é a Luzia, não é Luzia, português. Se é, aí está herkesalida, mas depois dificulta a sua lei, para 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 a Luzia, além de ela, não ouve. Experiência, olha, com a Luzia, se é, o pai, você é, não é, mas depois, se é, adopta-lhe inglês, O contrário do reitor Ompashnian, o reitor da Universidade Católica Timorense, aprecia o baleine. O reitor OCT, a aprovação de base de ensino superior refere pela ajuda a instituição de ensino superior a aplicar a lei em português e o processo de aprendizagem. A gente tem que organizar a universidade. Agora, a quantidade aumenta a universidade e a raiva, tem que fazer a qualidade. O uso da língua é ensino aprendizagem. A língua oficial é ensino a língua portuguesa na língua tétua. O ensino superior é o obrigatório, obrigação ida, ato, usado, a língua, e o processo de aprendizagem. Lei nº 5,6, da primeira alteração, reta na aprovação em parlamento nacional, o voto a favor do aluno retenuado contra a CIA na abstenção a RAD. Matheus Romário, Adéria de Jiménez, GEMEN.